Física, física, é o som da física, o som da física. Fisicamente falando, o som é uma onda, uma oscilação que é função tanto no espaço quanto no tempo, e se manifesta através de perturbações. Essas perturbações precisam acontecer em um meio, seja ele sólido, líquido, gasoso ou plasma. E isso acontece porque o som carrega uma energia com a sua propagação. Energia de empurrar coisas para lá e para cá. Isso mesmo, o som empurra partículas de um lado a outro, e é assim que ele se manifesta, através da compressão e rarefação do meio onde ele viaja. Por isso não existe som no vácuo. No ar, por exemplo, o som viaja aproximadamente a 340 metros por segundo, o que dá uns 1.200 km por hora. Mas isso varia também de acordo com a temperatura, a umidade e o vento. Então, enquanto houver partículas empurráveis, haverá som até sua energia se dissipar.